Tira uma foto nossa aí, é delícia, por favor. Como é que eu tô fazendo um vídeo pro meu vlog? Essa semana eu comecei gravando um vídeo de coisas que o Porto Alegre fala. Não, tô brincando. É só um vídeo com a Gia Sparrenberg e com o Lucas Sampaio pra comprar as agências. É um troco que eu faço da minha produtora de vídeo. Sério, não tô atrasando os vídeos porque eu cortei minha barba e não quero aparecer sem barba nos vídeos. Não tem muita vergonha, na real. Mas eu peguei esse negócio aí, que é o gatinho, que é feito pra não dar barulho de vento no microfone quando eu gravo o Guia. E ele parece muito uma barba. E aí eu fiz uma brincadeira divertida, usando meus stories do Insta. Então, me segue lá que às vezes eu faço umas bobagem engraçado, ó. Fui chamado pela Daiane pra palestrar num evento do Google for Education, que é uma plataforma do Google pra educação. E ela é pedagoga e ela trabalha com o Google, tem um monte de certificado muito legal. E eu faço um canal no YouTube pra ela, pela minha produtora também. Que é bem legal, vocês deveriam se inscrever sendo alunos ou professores. Tem um monte de coisa muito legal lá. E foi muito louco eu palestrar, ou seja, dar aula pra professores. Falando de YouTube ainda, um troço que nem parece sério. A gente fez novos amigos aqui pelo centro, que são a Aline e o Thiago. E eles tem uma nenezinha pequenininha também, que é a coisa mais fofa que a gente tá tentando que vira amiga da Luna. E aí eles não conheciam o Pomodorino. A gente levou isso pra conhecer o Pomodorino, que é uma das maiores pizzas aqui do centro. Lembra que eu falei que um pessoal da Unicinos tava fazendo uns projetos pra gente? Aí eles foram lá no Justos apresentar. E foi a primeira vez que a gente recebeu uma galera no Justos. Foi muito legal. A gente fez sanduíche, a gente fez bolso, fez um monte de coisa legal. Eles fizeram um monte de coisa muito inteligente pra gente. Certo que a gente vai usar muito do que eles inventaram lá no Justos. Esse dia foi muito louco, porque o Gabriel tava de passagem aí. E a gente tava com fome e a gente pediu uma pizza e já era meio tarde. E quando a pizza chegou eu tava meio que dormindo. Aí eu me arrependi de ter pedido uma pizza gigante, porque eu já não tava nem mais com fome. E aí sobrou muito a pizza. Ah, e essa é aquela pizza que a caixa não cabe na geladeira. Mas eu vou mostrar pra vocês uma dica pra caber. Tu corta tanto a base quanto a tampa e encaixa uma dentro da outra. Se precisar tu pode fazer na transversal também e deixar ela um pouco menor ainda. A gente foi apresentar a preta pra Monique, uma amiga da Lisbeth. E nesse dia a gente percebeu que a Luna tava começando a ficar meio doente. E esse é o motivo de eu ter ficado uma semana sem colocar vídeo, galera. Até peço desculpa pra vocês. Mas a Luna ficou doente e a gente ficou indo e voltando do médico várias vezes durante a semana. Numa dessas idas eu provei pela primeira vez a pizza do pedaço. Que é bem prático, tu pode pegar pedaço de pizza, o valor é bem barato. A gente fica bem pertinho do hospital que a gente leva a Luna. E eu até deixo essa dica aí pra quem tem filho, é o Hospital Presidente Vargas. Da criança e do adolescente, pode ser? E ele é um hospital só pra pirralhada e é muito legal, o atendimento é muito bom. E vou dizer, a gente as vezes é atendido muito mais rápido e melhor do que em lugares privados. Melhor que em lugares privados com certeza, mas rápido às vezes. E é ali na pizza do pedaço. Várias promoções, tipo, na terça é só tu falar, hoje é dia de pizza do pedaço e tu leva uma pizza em dobro. Tem desconto pra quem é estudante ou pra quem é idoso, que é muito legal. E essa é a pizza dele, você leva numa caixinha e eu comi lá no hospital, no caso. Esperando a Luna ser atendida. A gente tá num período de crise aqui em casa e a gente descobriu um negócio muito legal, que é fígado de frango. Um pacote gigantesco, o tamanho de um frango custa tipo 3 reais. E dá pra fazer muita coisa. Claro que eu acabei fazendo muito fígado e aí o que sobrou, o que que eu fiz? Patê. Eu adoro patê de fígado. Ontem foram instalar a internet lá no Justo e no intervalo que eu tava esperando os caras chegarem, eu fui comer um X num lugarzinho muito legal, perto do Justo. Chamado Restaurante Vicari e eu comi um X de frango com capri, assim ó, que X bom. Eu tive que chegar num carro e falar pro cara, meu, que X bom. Lugar simples, modesto, humilde. E é isso aí pessoal, espero não atrasar mais os vídeos, agora a Luna tá boa. E tem uma novidade, agora eu comprei um carro velho, né amor? E agora a gente vai poder fazer uns guias nos lugares mais longintos.